E a parecidência de Goiás pelas oitavas de final, não é Glenda? Olha aí, o jogo estava empatado em 2x2 e o Tupi jogando em casa precisava de mais um gol para se classificar. Aí olha só, os 44 minutos a Denilson chutou, reparou ali, olha o massagista. Quando Romildo Fonseca, o massagista da parecidência, evitou o gol do Tupi. A bola ainda sobrou e ele fez uma outra defesa, viu? Olha lá, não deixou o gol letradão. Com os pés, com os pés. Aquilo não era o goleiro, era o massagista. Então ele saiu fugido lá, só tentando pegar ele, fugiu para o vestiário, impressionante. E só para constar, na regra, o massagista não faz parte do jogo. Por isso, o resultado foi mantido, o jogo terminou 2x2 e o aparecidência se classificou para as quartas de final da Série B, para a revolta dos jogadores e torcedores do Tupi. Mas que situação ilusitada. Olha a confusão que ficou ali, a discussão ali em campo, classifica, vale ou não vale. Bom, mas está na regra, né? Bom, mas está na regra.